Abertura Porque, né, é natal e todo mundo quer ganhar presente, né? Eu quero! Nós queremos! Não, você não! Sou eu! É, eu queria tá matando você e sua família, mas tô aceitando um presente também. Por que não os dois, né? Enfim, saindo daqui já sei o que vou fazer. Ai, gente, nem preciso dizer quem é o meu herói favorito, né? Pra vocês me darem um presente dele. Sim, do Sr. Stark. Sr. Stark! Ai, eu vou ganhar alguma coisa sua, Sr. Stark. Ah, é? Vá ganhar uma fralda e uma chupeta. Mas vai ser do Sr. Stark? Vai ser bem difícil me agradar. Não é porque tem três homens farães aqui que eu vou ficar feliz. Não sou mais fã dele desde que o mentiroso falso traiu minha amizade. Mano, eu tentei te ajudar. Você que é louco. Olá, Peter. Tem whisky aqui, não? Não. Champanhe? Não. Cerveja? Não. Cerveja quente? Eu não bebo, Sr. Octavius, mas tem Nescau ali. Ah... Ah, pode ser. Vai todo mundo virar a gata dessa desgraça. Como é que as conversas aí? Ai, que horror. Tô fazendo Nescau. Que isso, rapá. Que isso, cara? Que isso, cara. É, ele faz isso, gente. Relaxa. MISTÉRIO O pessoal, tá travada aqui a porta. Ih, é o Flint. Quem? O Homem-Areia. Ah... Quem? Ô, gente! Como é que abre aqui? Ah, então. Você tem que empurrar com o ombro, aí você dá uma puxada pra cima e girar a maçaneta enquanto você bota força empurrando a porta, entendeu? Não foi, não. Você girou a maçaneta? Direito. Deu uma puxada pra cima? Puxei, Peter. Não tá abrindo, não. Tá, mas você puxou enquanto você empurrava e girava a maçaneta? Sim... Não. Ah, tá. Eu vou lá. Desculpa o atraso, pessoal. Acabei de sair da obra. Atrapalhador, cara. Legal. Por que você não é assim, Eddie? Claro, sem problema, Flint. Inclusive, Mistério, eu acho melhor você ficar em algum outro lugar do quarto porque você tá bem na entrada da porta. Mistério, mestre das ilusões e artes arcanas? Fica onde ele quiser ficar, pois está escrito no livro sagrado dos anciões que... Ô, ô, Peter, tá trancado aqui. Não, não, não tá trancado. Aqui você tem que empurrar com o ombro, dar uma puxada pra cima e aí girar a maçaneta. Ai, meu Deus do céu. Não sabe nem abrir uma porta. Impressionante. Harry, como sempre, não me surpreende ao me decepcionar mais uma vez. Não, você tem que puxar pra cima, depois você gira, aí... Não, não, na minha casa também é assim. Você tem que dar, na verdade, dois empurrões enquanto puxa pra cima e aí depois você... Não, mas aqui é diferente. Você tem que... Ei, gente. A minha porta abre só de eu chegar perto, tipo com a proximidade, sabe? Tipo de shopping? É, tipo isso. Rico. Olha, eu sou um cientista, então eu sei abrir uma porta. É tudo uma questão de força e precisão. Aplicando a quantidade exata de força na região... Puxa pra cima, cara! Dá um soco na porta! Não, tá doido? Tem que derrubar essa merda aí, pô! Não, isso custa dinheiro, cara. É, cara, isso custa dinheiro. Você sabe quanto é que é uma porta? Ai, gente, eu compro outra, vai. Com o dinheiro do Sr. Stark. Ai, tu não começa com essa merda de Sr. Stark, hein. Com licença, onde é que está o açúcar aqui? Harry, não abriu a porta ainda? Ô, filho, tá me envergonhando na frente dos colegas de trabalho! Ajuda aqui, Piper! Vai todo mundo virar na capa dessa desgraça! Desculpa. Tá, deixa que eu vou aí, Harry. Vê se pode, chegando atrasado no compromisso, Harry! Eu te ensinei melhor que isso, Harry! Ai, na frente do pessoal aqui não! Não! Vai sair na frente do pessoal sim! Pra você sentir como tá errado! Olha aí, pessoal! Meu filho chega atrasado! Que vergonha, hein? Não se mete não, mano. Não defende não! Ele também chega atrasado aqui, gente! Ok, vamos começar logo com os presentes, né? Acho que a gente já enrolou demais. E aí, o que começa? Eu começo a tentar desgraça! Vai todo mundo virar na capela! Não, cara. Ninguém vai virar lagarto aqui. Então não quero mais. Vem logo pra cá, cara! Meu Deus, fala logo quem tu tirou! Vamos logo que eu tenho hora, tem que trabalhar! Tá! Ele... Não é um lagarto! Ai, meu Deus! Será que sou eu? Mas poderia ser um lagarto! Não sou eu não! Deus me lembre! Aqui é time duende! Não não, filhão! Bate aqui! Não, pai, para! E assim... Se... Ele quiser virar um lagarto, é só falar comigo! A gente já entendeu, cara! Fala logo quem eu! Diz aí! Hora de enrolar! Diz logo aí, mano! É o Homem-Areia! Aeee! Olha só! E aí, ó! Daquei uma bomba nele! Ah! É, não era eu! Maneiro, maneiro! Previsível! Atrás sou eu! Tá certo isso aqui? Tá certíssimo! É uma... É uma vacina! Vacina do Covid-19! Pra virar lagarto! Mas eu não... Eu não quero virar lagarto! Presente merda, hein? Pois é, né? Pode crer! É, eu já tava imaginando isso! Realmente... De fato! Vacina, gente! Tá certo! Tem que tomar mesmo! Tão loucos? Escuta o doutor aí! Escuta o doutor! Pra virar e que tá aí, quem é? Pra virar. É! É! Até que... Engageir! É! Agora! É! 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 Obrigado.